Você já nasceu com isso. A força vital da vida é a alegria. Olá, bem-vindos ao canal Leila Riches Mais. Nossa entrevista hoje é com o Rabino Newton Bonde. Ele é escritor, autor de mais de 20 livros e do best-seller A Alma e Moral. Ele também é um dos mais importantes líderes espirituais do Brasil. Olá, Bonde. Tudo bom, Leila? Prazer estar aqui conversando. Agora que eu vi você, Bonde. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom, Ander, nesses tempos de incerteza, de medo, com a pandemia, do coronavírus, que atingiu tão severamente o país, o que a religião tem pra nos oferecer? Bom, eu acho que a religião sempre foi um instrumento muito importante pras pessoas pra lidar justamente pra que serve a fé. A fé, ela trata justamente daquelas coisas que não estão sob nosso controle. É uma maneira da gente tentar entender a nossa impermanência, a finitude da vida. Tantas questões aí que estão presentes na nossa vida, mesmo sem pandemia. Nós vivemos sempre essas situações de envelhecimento, perdas. Então, a religião, ela tem sempre essa incumbência de ajudar as pessoas nesse processo de vida, de acolher a vida com muita graça, e ao mesmo tempo da gente ter uma aceitação. Ela não é uma aceitação passiva, mas ela é uma maneira de você ter a sensação que, assim como você não pediu pra nascer, você é o processo de vida todo, a gente é encaminhado sem que a gente, é uma coisa involuntária, né, crescer, envelhecer, e até a gente ser elevado desse mundo. É uma tentativa de manter a gente em conexão com isso, né, da gente não achar que a gente faz parte de um projeto solitário, independente. Nós estamos vinculados a uma vida, e todas as tradições, elas tentam colocar as pessoas nesse lugar, que é um lugar que deveria, deveria ser feito da maneira correta, deveria produzir uma sensação de mais tranquilidade, de mais alegria mesmo na vida com tudo que ela tem, de bom e também as coisas difíceis. Essa é a função principal da religião? De certa maneira, sim, é uma maneira, a religião, ela é uma maneira, é uma forma da gente se colocar na vida, da gente se perceber parte de um projeto da vida, e é aí que vem nossa relação com Deus, a gente se perceber uma criatura de uma criação. São todas as linguagens que a religião tem, em que ela, desde tempos muito antigos, quando a gente não tinha ciência, o ser humano hoje é muito mimado, né, porque a gente tem uma situação e a gente quer uma vacina em seis meses, né, a gente queria em uma semana, né, mas isso tudo são os mimos que o progresso permitiu, graças, né, que bom que a gente tem esses recursos e essas capacitações, mas desde tempos muito antigos o ser humano lidava com a vida e ele tinha que encontrar uma maneira de não deixar que as dificuldades da vida, que vão sendo ampliadas à medida que você vai envelhecendo, que ela não fizesse você ter uma visão negativa, pessimista da vida. Então, eu acho que é uma das funções maiores, a palavra religare, que é atribuída à religião, é no sentido muito desse, de você se ver junto do grande projeto da vida, em momento algum você se vê separado, isolado desse projeto, que dá muito medo de você ser excluído, deletado. Então, eu acho que é isso em função da religião, sim. Bom, Ander, com mais de 30 anos de líder espiritual, aconselhando as pessoas, você percebeu nesse momento uma mudança no que elas buscam quando vão conversar com você? Quando perdem um aconselhamento? Olha, sinceramente, não. Eu acho que tem, é um fenômeno que está só mais expandido a todos, mas eu acho que as pessoas, quando elas enfrentam dificuldades de vida, principalmente as relativas à saúde, elas têm as mesmas inquietudes, os mesmos temores. E não é à toa, porque nós estamos todos, de certa forma, ameaçados com essa pandemia. Então, a nossa reação é muito próxima a essa que as pessoas já tinham na normalidade, que é como que a gente faz, como que a gente lida com perdas, como que a gente não deixa o medo crescer de forma a tirar a qualidade de vida da gente, da gente saber focar nas coisas que são possíveis, nas coisas boas, e não ficar nem nesse estado de reclamação constante, frustração constante, depressão. Então, eu acho que, de certa maneira, não há nada novo. O que é novo nesse momento é que muita gente que estava fora, digamos, foi uma coisa que incluiu todo mundo nessa sensação. Nessa sensação. Mas ela é muito humana e o ser humano já viveu situações iguais a essa, e já saiu de situações como essa, e assim será. E o seu estado de espírito em relação a tudo isso? Qual é hoje? De novo, assim, eu como todos... Eu acabei de escrever um livro que não tem nada a ver com a pandemia, por acaso, é uma série que está sendo feita pela editora Roco, e é um livro sobre alegria, chama Kabbalah e a Arte de Preservação da Alegria. Então, eu acho que é muito interessante que esse livro acabou saindo em plena pandemia, porque ele, eu acho que tem a ver com esse momento, e, de certa forma, responde a pergunta que você está me fazendo. O que é o Odessa? A minha vida, como a de todos, teve maiores restrições, projetos que tiveram que ser, alguns adiados, outros abortados. Então, assim, o mundo hoje é um mundo de mais infelicidades, e isso que, graças a Deus, não tive diretamente, o que é a coisa mais tenebrosa nesse período, que é a perda da própria vida, a perda da vida de pessoas queridas, próximas, diretamente. Mas, eu acho que esse livro é meio interessante, porque ele diferencia o estar feliz do estar alegre, que, normalmente, as pessoas acham que é a mesma coisa. Se eu estou feliz, estou alegre. Se eu não estou feliz, não estou alegre. É um equívoco, porque a alegria, ela independe de se você está feliz ou infeliz. E é um livro muito interessante, porque isso, eu vou trazendo uma série de historinhas com conhecimentos muito antigos, tentando ajudar as pessoas a entender o que é a alegria. Porque a alegria, ela não é a sensação de estar agradado ou desagradado, que é isso que é um feliz ou infeliz. A alegria é um estado de espírito, a alegria é uma disposição. Então, você pode estar chorando, chateado com alguma coisa que aconteceu, e alegre. Porque é assim que faz uma criança. Isso é uma coisa muito da criança, né? A criança tem... Não é? A criança ri, alegre, chora, alegre. Porque o choro dela é um desagrado, mas ela tem tanta força vital, ela quer tanto as coisas na vida, ela está tão desperta as emoções, inclusive as ruins, as que a gente chama de ruins, que são o chorar, o estar com uma criança. Nem a gente nem consegue chorar como uma criança consegue chorar. Ela chora com uma alegria. A pessoa mais velha não consegue chorar com essa alegria. O nosso choro é um choro já culturalmente lapidado. É um choro vitimizado, é um choro assim, coitado de mim, que horror que me aconteceu. A criança não chora assim, ela chora como um grito, assim como ela grita de alegria, ela grita de choro. Ah, o que aro? Ela que está com fome. É um grito de vida, é um grito de alegria, aquele choro. E todo mundo pode aprender a cultivar isso dentro de si? Não, você não precisa aprender. Você já tem isso. Você tem que aprender a preservar. Você não tem que aprender a obter isso do lado de fora. Você já nasceu com isso. A força vital da vida é a alegria. Então, isso veio com a gente. Somos nós que no processo de formação, cada um com a sua história educativa e tudo mais, em que a gente vai tornando, equiparando as infelicidades à tristeza. Então, se as coisas do lado de fora estão ruins, eu estou, por definição, triste. Não. se elas estão boas, não é por definição que eu estou alegre. Tem muita gente que tem muita coisa boa acontecendo que não está alegre. Isso é muito comum. Muito comum. Muito. você vê isso, às vezes, em celebridades. Pessoas que, as pessoas de fora, olha, essa pessoa tem tudo. Ela tem recursos financeiros, ela tem o interesse, às vezes, até a paixão de milhares. Ela tem recursos para qualquer coisa, as portas se abrem para essa pessoa. Então, do lado de fora, são só felicidades. mas essa pessoa não soube preservar a sua alegria. E elas se tornam tristes por várias razões. Isso me lembra que eu aprendi do seu livro A Cabala da Inveja. E eu aprendi exatamente isso. Que o tesouro não está nas joias que a gente tem no carro bacana que a gente compra na casa espetacular que a gente recebe. Está aqui. Foi, assim, um livro muito importante na minha vida. A Cabala da Inveja. Porque a gente aprende nele que o tesouro está aqui dentro. É como a gente trata as coisas. O valor que a gente dá é o que a gente tem. Foi assim que eu entendi. Eu imagino até que haja outras interpretações. Esse da alegria, A Cabala e Arte de Preservação da Alegria é o terceiro de uma série. Você resolveu fazer uma série por quê? E eu queria também saber o porquê da denominação Reflexos e Refrações. Essa série ela é uma... Eu, por um... Três anos seguidos eu fui na Alemanha a convite de uma instituição chamada SIST que trabalha sistemas. Trabalha... É uma instituição muito interessante que pensa ao uso de sistemas que pode ser aplicado para empreendedores. é aplicado até para a parte psicológica. O fundador dessa instituição é o pai na Europa das terapias de constelação que é uma forma de uso de sistemas para tentar entender um problema de relação familiar ou até mesmo numa empresa. Então eu fui fazer essas séries e eu fiquei muito... Fui convidado para falar e eu fiquei muito interessado em explorar mais a ideia de um sistema. Então quando eu voltei eu até percebi que esses livros que está mencionando A Cabala da Inveja A Cabala... Eu escrevi lá atrás tem mais de 30 anos isso. A Cabala da Inveja A Cabala do Dinheiro A Cabala do Dinheiro era um sistema para entender alguma coisa. Então quando eu estava falando de inveja eu usava um sistema deixa eu pensar em inveja. Então eu uso um certo sistema para entender a inveja ou o dinheiro. E eu voltei e disse puxa, aquele período lá atrás três décadas lá atrás eu tinha uma intuição de que isso era um material que esse material era realmente um sistema. Então eu voltei com muito com esse desejo de fazer uma série. até porque a gente você vê que a gente agora nesse período de quarentena e tudo mais as pessoas já ficaram ainda mais aficcionadas pelas séries que a gente tem de televisão de Netflix tudo isso. E se você parar para pensar o que é uma série que é o velho modelo que a gente já tinha nas novelas. Uma série ela é uma narrativa que fica muito enriquecida porque você tem por trás dessa narrativa um sistema. Qual é o sistema? Vários capítulos de uma primeira temporada de uma segunda temporada. O que acontece quando você vai vendo aqueles capítulos? Não só tem uma narrativa naquele período que você está vendo mas você vai conhecendo a realidade vai conhecendo os personagens vai conhecendo a realidade onde eles estão inseridos você vai ganhando uma qualidade além da narrativa de muito muito grande de envolvimento que era assim as novelas começava uma novela todo mundo ah essa novela que saudades da antiga porque você tinha absorvido toda aquela realidade então começava de frio mas de repente cinco dez capítulos depois você estava tão envolvido você já sabia quem eram os personagens as características de cada um então as as narrativas elas ficavam muito mais ricas diziam até eu me apeguei a esse personagem ah não me apeguei muito a esse personagem olha o ponto que a gente chega de ligação com uma série com uma novela mas o que você vai aprendendo além dos personagens na narrativa aquele dia ele foi não sei aonde a narrativa é aquele episódio mas você já conhece os personagens você já sabe as tensões que estão presentes então você vai sendo muito envolvido por isso então eu resolvi escrever uma série como se fosse uma série de televisão em livros e o que que essa série faz ela vai olhar por isso que ela se chama reflexo porque eles são certos reflexos sobre narrativas específicas mas eles tem uma refração é como mais ou menos o que acontece com a luz quando ela se decompõe são aspectos da luz e é como se estivesse falando de aspectos da narrativa é uma narrativa tão rica que além dela iluminar o que ela está falando ela ilumina ela tem refrações ela ela apresenta silhuetas de outras coisas que você vai sendo muito envolvido por isso então esses livros eles são todos engatados um no outro em temáticas diferentes os três livros que foram já publicados um é sobre o risco que é o livro que se chama cabala e a arte de manutenção da carroça se lembra o zen e a arte de consertar motocicletas de manutenção das motocicletas exatamente foi uma brincadeira que você fez tem alguma coisa a ver não foi totalmente proposital e é o único livro que eu fiz com esse título um pouco diferente porque eu como abriu a série eu usei esse tipo os outros todos tem uma fórmula que é nem se eu usei a carroça como se fosse a motocicleta como se a carroça é o primeiro negócio do passado que as pessoas eram comerciantes e andavam com a carroça e assim por diante é um livro sobre risco risco na estrada a carroça na estrada enfrenta a estrada é a vida a nossa vida e aí ela tem níveis tudo eu vou olhando sistemicamente cada livro então o risco sistemicamente pra carroça ele tem o problema da lama que impede o rodar da carroça você tem um outro nível de risco que é o buraco que não impede mas desequilibra você tem o revés a ponte caiu volte três tem que andar mais dez quilômetros pra pegar uma estrada secundária e você tem um quarto nível que é escassez que é quando tem algum tipo de dificuldade você não consegue quebrou a roda não tem como repor a roda tem uma situação qualquer sistêmica que gera um risco então é um livro basicamente sobre risco e sobre vários aspectos que são elementos sistêmicos do risco a lama o buraco o revés e a escassez e a gente aprende a lidar com isso é uma orientação né pra lidar com essas dificuldades com essa diversidade de um caminho que é a nossa vida né você sabe Leila eu escrevo muitas vezes as pessoas acham que meus livros pelo tipo de temática muitas vezes sapiencial ele se aproxima muito do que as pessoas chamam de autoajuda só que o que acontece com os meus livros eu não tenho as respostas dos meus livros por isso que eu não sei se eles são de autoajuda acho que eles são de auto atrapalhamento ao contrário no bom sentido porque as pessoas normalmente querem as respostas e as respostas são normalmente muito pobres porque se tivesse resposta muito boa que servisse as pessoas já tinham comercializado já tinham já tinha vazado de alguma maneira a vida ela é de boas perguntas então o que que esses livros fazem todos eles eles levantam perguntas para você melhor se situar nessas temáticas que são abordadas se você se situar melhor você vai poder chegar às respostas que são mais apropriadas na sua vida nas suas circunstâncias mas então são livros de melhorar suas perguntas de boas perguntas mais do que respostas cada um como eu falei para você na cabala da inveja eu acho que eu tirei alguma coisa muito para mim que não seria mesmo uma fórmula para todo mundo porque são livros que são livros inteligentes são livros para a gente refletir não são livros para sair sabe ler e sair decorando aquilo e repetindo o que eu mais faço hoje que é muito comum e a pessoa ouve uma coisa já é fácil de repetir e aí sai repetindo isso a gente tem visto muito até na política é uma postura de não pensar de não discordar de não querer ouvir o outro agora eu fiquei interessada na cabala e arte do tratamento da cura pelo título também tratamento da cura o que é isso? Exatamente todos esses livros eles têm eles têm um qualificador o livro era sobre risco e o que tem a ver com risco? manutenção o risco ele depende o tempo todo de manutenção se você fosse arriscar o que é um avião? um avião é uma coisa muito arriscada se você vai lidar com uma coisa arriscada o que você mais precisa fazer? manter gerir o risco então o que que faz um avião? se um avião não tiver uma boa manutenção não voe sabe? porque risco sem manutenção é uma coisa uma uma equação que não é boa né? acaba ali é exatamente acaba logo ali então o livro da da cura o que que eu não sou médico eu não tenho resposta eu não tenho eu não sei como como você se livra de uma situação de problema cardíaco ou respiratório eu não tenho esse conhecimento o que que eu vou oferecer? vou oferecer uma 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 inteligência sistêmica sobre a questão da cura como que a cura deve ser tratada? tratada não curada tratada tem vários tipos de cura e aí tem a mesma a mesma coisa que eu usei para o risco eu uso para a cura então numa dimensão existe tratar a dor que é uma coisa física existe na dimensão emocional o sofrimento que é uma doença digamos emocional você tem no lugar da digamos intelectual a questão da 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 solidão ou ou até mesmo do desprezo quando você fica sozinho que intelectualmente você se sente muitas vezes as pessoas quando elas estão doentes elas enfrentam essa questão da solidão de estarem sem ninguém então é uma dimensão intelectual da da de estar mal de não estar bem e tem a dimensão espiritual que é o desespero quando você entra num numa dor espiritual que precisa ser curada mas ela é totalmente diferente tem uma dor física tem um sofrimento emocional tem uma sensação de de solidão que é intelectual e tem uma dimensão de desespero então quando a gente está lidando com uma perda de saúde a gente tem que saber que a gente está precisando de curar mas são níveis totalmente diferentes então assim para cada um tem um atendimento diferente o que eu estou fazendo é mostrando para as pessoas e por exemplo uma pessoa que esteja passando por um período de doença que ela tem que ter para ela poder combater esse momento vencer esse desafio ela tem que estar muito atenta a qual parte digamos assim a dor dela está em que área onde que está afetando ela e tem algumas coisas que você pode a dor física ela precisa ser atendida é uma coisa que tem uma emergência de ser atendida o sofrimento por incrível que pareça é alguma coisa que em vez de você atender a ele você tem que desatender o sofrimento porque o sofrimento ele é uma coisa que se autoalimenta então em vez de você dar ênfase como você faz a dor quando você está com dor você tem que correr para o dentista você tem que correr para um lugar você tem que se livrar da dor então você digamos assim enfatiza a dor por isso que a gente tem uma série de mecanismos até no corpo que são mecanismos de enfatizar a febre o próprio corpo diz cara faz alguma coisa está acontecendo alguma coisa ruim faz alguma coisa com o sofrimento por exemplo é muito diferente o sofrimento você tem que aprender a diminuir e não atender se você ficar atendendo ao seu sofrimento ele vai ficar ele é uma bola de neve então assim o tratamento da cura não é como curar a cura mas é qual qual aspecto como é que você trata você tem que saber os vários aspectos a serem tratados para poder tratá-los de maneira correta entendi o bondeira alma e moral que é o seu livro mais conhecido que teve sucesso extraordinário no teatro com a Clarice Nesquiet uma adaptação para o teatro formidável sua e da Clarice Nesquiet tem também uma versão nova que é a alma ah não é a alma e moral um documentário do cineasta Silvio Tendler eu queria saber de você como essa você fala no livro a natureza transgressora da alma é tratada nessas duas obras qual a diferença então esse filme que está até disponível se alguém quiser ele desde que começou a pandemia ele foi lançado no início do ano passado e junto com o Silvio nós decidimos disponibilizar o filme então ele é gratuito quem quiser basta entrar YouTube alma e moral e vai encontrar lá o filme e é um filme muito bonito feito com tem coreografias da Deborah Coker mas como você estava dizendo são quando a gente foi fazer o filme o desejo era fazer alguma coisa que tivesse digamos assim um outro olhar diferente do livro e da peça o livro ele tem um olhar mais filosófico nesse lugar mais de pensamento mesmo de construção de conceitos a peça tem um talvez um lado mais psicológico de como você lida com isso na sua vida então a adaptação enfatiza mais esse lado psicológico e no cinema ficou um olhar mais eu acho que político mesmo onde a gente vai fazer uma série de entrevistas ficou muito bonito esse filme ele é uma série de entrevistas mas ele tem uma pegada de filme não de documentário onde a gente foi pegar pessoas que estão assim na na fronteira de novas questões evolutivas na ciência nas questões de gênero nas questões religiosas vários aspectos assim então é ser muito político o filme de uma maneira muito bonita e fala muito sobre evolução o ser humano porque essa ideia de transgressão ela está muito associada à ideia de evolução qualquer coisa que queira evoluir vai ter que fazer um upgrading vai fazer uma graduação de alguma coisa que vai ser graduada chega não precisa estar naquele mesmo lugar aquilo vai para um outro lugar demanda movimento rompimentos transformação então eu acho que com todo o temor que a gente tinha porque o livro era muito bem sucedido a peça muito bem sucedida então fazer um filme e não ser como muitas vezes são aqueles filmes ao memorar um ao memorar dois ao memorar três aquela coisa de querer usar o sucesso de alguma coisa o filme ficou com uma característica muito particular contendo os mesmos conceitos que estão no livro e que estão na peça e são todos complementares eu acho que quem gosta quem já leu o livro quem já viu a peça veja o filme vai gostar vai se sentir muito já muito reforçando vários dos conceitos que já viu ali nos outros trabalhos eu assisti o filme que eu sou fã do Silvio Tendler sou fã também gostei imensamente acho que ele mostra ali a diversidade de uma forma muito muito direta é contundente é assim ele leva a gente a entender ainda mais mesmo quem já procurou entender entender né o lá no fundo das pessoas e como elas se tornam mesmo aí é é a transgressão com a evolução como elas se tornam pessoas maiores pessoas importantes nesse trilhando esse caminho porque trilharam esse caminho tô certa tem mais ou menos certíssima certíssima eu fico super feliz que você viu porque porque eu acho que ele é um filme que que é ele eu acho que ele complementa muito das coisas que aparecem nesses outros aspectos do livro e da peça mas exatamente como você colocou você é muito bom escritor e agora com isolamento social tá fazendo mais lives tá aí nas redes sociais nas páginas do Midrash Centro Cultural faz lives em Palo Orienta você acha que esse é um caminho que você vai pegar também você acha que tem uma vantagem de você falar pra mais gente assim mais diretamente eu acho que com certeza esse aspecto de mais gente tudo mais ele é ele é muito sedutor tá você ampliar de repente você vê que aquelas restrições que você tinha de divulgação lembra a gente vivia num mundo que você ia divulgar alguma coisa você precisava assim de um mês pra divulgar pra fazer as coisas acontecerem então hoje se você divulgar com um mês você tá perdido porque as pessoas vão esquecer tantas outras coisas vão acontecer então assim você divulga coisas em 24 horas ou na hora o Instagram é muito assim você olha e uma live você olha e começa a seguir então zero preparativo então por um lado é espetacular é assim um é um turbilhão de possibilidades por outro todas essas mídias elas você conhece muito bem Leila você é uma produtora de conteúdo há muitos anos e mestra nisso conteúdo precisa de conteúdo então assim é um desafio porque você tem que regular isso porque se você quiser fazer as coisas muitas vezes você você mesmo não vai fazer de uma maneira apaixonada vai começar a virar uma coisa que fica entremeada com a sua vida pessoal então tem uma construção que o mundo está aprendendo a lidar e são etiquetas que a gente tecnologia sempre traz isso você imagina que quando as pessoas colocaram um telefone dentro de casa aquele telefone pretinho que rodava com a a discava rodando a a discagem quando elas botaram aquilo dentro da casa delas uma pessoa podia visitar você a hora que ela quisesse até então para fazer uma visita alguma coisa assim entrar na sua casa alguém tem que chegar lá tem que ser um horário adequado tem que bater na porta o que aconteceu o telefone é uma coisa que botou no meio da sua casa uma porta para a rua então qualquer pessoa a hora que quisesse podia ligar para você todos nós já naquela época tínhamos duas da manhã ligavam um trote mas aquilo era uma novidade na vida das pessoas então como lidar com aquilo como não fazer que aquilo seja além das coisas positivas que traz não tem as coisas negativas eu acho que eu tenho experimentado até por necessidade porque a gente não pode estar no mesmo lugar então a gente usufrui das benesses desses aplicativos todos que é ampliar público e tudo mais mas isso tem que ser ancorado em alguma essência algum conteúdo então assim eu acho por incrível que pareça às vezes você escrever um livro você leva meses escrevendo um livro e aí você faz o livro chegar e a pessoa compra o livro e não lê o livro deixa o livro em cima da mesa e é tão difícil você chegar à pessoa se você pensar essa cadeia toda e imaginar que eu posso fazer live do Newton Bond Instagram o cara aparece lá e recebe alguma coisa naquele momento é óbvio que esse é um instrumento muito mais poderoso supostamente do que o livro mas pra conteúdo não é pra conteúdo não é porque você quando faz o livro você reflete pensa pesquisa se questiona você estuda então o conteúdo que tem aqui você jamais consegue produzir numa live e agora que as rezas passaram da sinagoga para um aplicativo de reunião coletiva como é que você está vendo essa experiência qual é o maior desafio dessa experiência assim ela o desafio é manter o quão possível a sensação comunitária por isso nós fizemos uma opção em vez de fazermos uma live que é a transmissão de um material nós entramos por zoom e as vezes a gente tem 250 300 pessoas num zoom que você é obrigado a silenciar porque você não pode ter todas as pessoas juntas mas você ter aquelas carinhas todas e as pessoas poderem passear e ver que elas estão juntas eu acho que favorece muito essa sensação de coletivo de comunidade então a gente tem feito isso mas eu acho que o sentido maior de uma comunidade uma congregação é estar juntos e isso é um momento de de sessão que a gente tem que fazer alguma coisa diferente mas eu acho que assim que esse momento terminar as pessoas vão gradualmente vão ganhar confiança de novo e o ser humano ele é grigário ele é eu li umas coisas muito interessantes que as pessoas diziam que depois da gripe espanhola que as pessoas iam ficar muito assustadas de morar em cidades grandes que ia começar o processo de saída das pessoas da cidade grande em direção ao interior vidas mais pacatas e tudo mais não foi o que aconteceu as cidades tiveram mais dinamismo ainda e cresceram as pessoas gostam de estar juntas as pessoas gostam de celebrar a vida coletivamente então tem coisas que vão ficar pela tecnologia tem coisas que vão por um tempo nos lembrar que a gente não pode ter essa permissividade muitas vezes exatamente porque a gente mora em grupos muito grandes o nosso famoso beijinho pra cá beijinho pra lá se encostar isso realmente isso não não é uma coisa que que é que é boa a gente até antes dessa pandemia a gente se surpreende que a gente ficava tão gripado toda hora de ter uma virose toda sim porque a gente se beija eu muitas vezes como rabino vou numa cerimônia sei lá eu eu devo dar 400 500 beijos tá porque você encontra um monte de gente é a nossa maneira de isso não vai poder mais no sentido isso nunca foi uma coisa saudável sabe o comportamento vai mudar agora outra coisa que eu queria saber de você se vai mudar porque eu li que você é numa entrevista para uma revista gaúcha no ano passado antes da pandemia em dezembro você disse nós nos transformamos em uma humanidade muito imediatista e individualista você acha bonder que milhões de contaminações e mortes por covid-19 depois nós vamos mudar vai haver mais compaixão mais empatia entre as pessoas não eu não acho que isso vai acontecer pela pela pandemia na verdade na pandemia nós tivemos episódios muito ruins não só em relação aos governantes a postura ainda prevaleceu os interesses econômicos políticos estavam à frente dos interesses talvez coletivos nós vimos muitas coisas feias que a gente nem quer sublinhar isso porque é ruim nós vimos países mais poderosos tentando se apropriar de ventiladores de respiradores a gente viu uma situação que realmente as coisas não se resolvem assim as coisas são evolutivas o mundo está caminhando para um mundo melhor eu tenho certeza disso a inteligência ela ela produz a sensibilidade ela produz resultados com o passar do tempo mas é muito difícil vencer o comportamento animal do ser humano então isso eu não tenho esse olhar romântico eu não acho que a pandemia nem foi inspiradora apesar da gente ter muitos movimentos de compaixão sempre tivemos quando a gente olha no mundo onde no nosso país onde a gente tem tanta precariedade e você vai olhar como as pessoas se mantêm às vezes com tanta pobreza e precariedade você vai descobrir que existem redes de ajuda de pobre para pobre há uma solidariedade uma compaixão enorme no ser humano que mantém o mundo rodando e acontecendo na normalidade na pandemia e o que a gente precisa é evoluir individualmente coletivamente isso é um processo longo eu sou de uma tradição que lá o patriarca Abraão sonhava com um mundo que há 4 mil anos atrás ainda não aconteceu então são projetos a longo prazo a gente tem que ter paciência perseverança e a gente tem que se fazer ativo num processo de melhoria de nós mesmos e do mundo à nossa volta esse é um longo processo só que ele precisa da gente não é porque ele é longo que eu posso dizer então tá não tenho que me preocupar com ele não é do seu esforço que ele vai acontecer ou ele vai demorar muito mais ainda então assim é um ato é a grande solidariedade do ser humano é de produzir um mundo que a gente nem vai conhecer é produzir como um patriarca há 4 mil anos sonhava com um mundo onde as pessoas pudessem ter muitas das coisas que a gente tem hoje mas tanto ainda por conquistar e o nosso sonho é assim de se responsabilizar por alguma coisa que possa acontecer daqui a mil anos dois mil anos e algo muito grandioso em a gente poder se sentir parte de um projeto dessa grandeza ao invés de ser só a minha biografia que eu sei se esgota em algum momento se esgota nos meus potenciais e se esgota na minha temporalidade na minha finitude então é diferente talvez do que as pessoas possam pensar esse é um grande desafio ao ser humano se perceber como parte de um grande projeto que começou falando disso e eu acho que continua o mesmo desafio para todos nilton nilton bonder muito muito obrigada pela entrevista é sempre um grande prazer conversar com você obrigado saúde sorte sucesso para os livros tudo de bom obrigado leila bom te rever aqui nesse momento grande abraço abraço também e você que nos assistiu se gostou dá o seu like se inscreva no canal volte sempre semana que vem tem mais grande abraço para você também